Um homem foragido da Justiça do Pará por diversos crimes cometidos no estado vizinho foi preso na cidade de Sorriso. O homem de 48 anos estava com o mandado de prisão decretado pela comarca de Marapanim, no litoral do Pará. Ele foi condenado a uma sentença de 42 anos de reclusão pelos crimes de estupro de vulnerável, violação sexual, homicídio e ocultação de cadáver. Depois de receber a informação de que o homem estaria foragido na cidade de Sorriso, os policiais civis intensificaram as buscas pela cidade e conseguiu localizar o homem de 48 anos de idade fazendo serviços em um condomínio de alto padrão na cidade de Sorriso. Ele trabalhava em uma empresa de jardinagem e após localizá-lo, a equipe deu voz de prisão ao foragido e o encaminhou à delegacia onde foi formalizado o mandado judicial.